E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui quem fala é o Croft, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês aqui, galera, um Addons de heróis, feita aí pelo nosso amigo JV2 Moleque, o Addons tá bem fera, véi Então já passem no canal dele, primeiro link na descrição, beleza? Passa lá, inscreve e baixa o Addons que tá muito fera Então bora lá Bem galera, aqui nesse Addons, né, temos aquele esquema de Ultron, né, mano? Que nós podemos ver aqui, ó, encontrar aqui no Minecraft normal, né? Então eu aconselho vocês a tomar cuidado Deixa eu, vamos derrotar esse aqui pra ver o que vem Ele dá esses fios aqui, que deve dar pra gente ajudar pra fazer algumas armaduras, né, mano? Beleza Então, aqui na aba de blocos, né, não temos nada Nos capacetes aqui tem algumas armaduras, como a armadura do Hulk Eu emprestei alguns ícones pra ele tá podendo fazer aqui o Addons dele, mano Tem até uma carne e piscina, véi Deixa eu pegar aqui, é... Deixa eu colocar aqui E esse aqui é o V, né Vamos ver o que tem aqui no peitorais Ainda tem mais, cara Tem um Thor Ué Ô, véi Tem... Mano, as armaduras aqui são separadas Que legal Bora começar aqui pelo Hulk, pessoal Ô, o Hulk ficou com uma textura até que legal, hein, pessoal Fala aí Ó Hulk fortão, véi Vamos ver quanto que... Quanto de dano ele dá num... Sei lá, no Ultron Um, dois Ó, e o Ultron também dropa o token de heróis Deve dar pra você comprar as armaduras, né, mano Que legal Ó, bem pensado, hein, véi Parabéns ao criador, JV2, nosso brother Deixa eu tirar aqui o Hulk Nós temos a arma... Capitão América? Ué, não era a Mark I? Ó, beleza, né, mano Temos aqui o Capitão América Capitão América, né, mano Deixa eu trocar pra cá Vamos aí Aí também temos a Mark I, agora sim Ô, deixa eu tirar minha armadura Minha skin, véi, minha armadura Tirar minha skin Ah, agora sim Olha, galera Ô, a Mark I ficou 100% sensacional Olha isso Muito bem feita Parabéns Aí o criador das texturas E da... E da... Da Adam, véi Eita Ah, meu mano É uma crachadinha Mas, cara, tá muito bem feito Parabéns aí mesmo JV2 O Adam está muito fera Deixa eu tirar essa aqui Não quero deixar a armadura Aí nós temos aqui A Mark IV Do Homem de Ferro Que também foi outra Que tinha uma textura Muito bem feita, cara Ô, é Parabéns, mano Tá bem fera mesmo Vamos testar aqui A força da próxima armadura Que é a Mark IV De novo? Ué Como assim? Tem duas Mark IV? Se pá Eu peguei as duas Sem querer, galera Foi mal Aí Mark VI Agora sim Uma armadura mais diferente Vamos pegar aqui, galera Um Mob Um Dois Três Quatro Cinco Um Deus Tá certo Tá certo, galera Bem feita aqui Essa Mark VI também Vamos pegar aqui A Mark VI Eu já peguei A Mark VIII A Mark VIII Essa Mark VIII É um pouquinho alta, hein, véi Tá bem fera Pô, cara Parabéns aí JV2 As texturas também Estão muito bem feitas Mark VII Ó Ó o reator ali, galera Bem fera, mano Bora tirar ela aqui Calma aí Aqui Vamos colocar aqui 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 Aí também temos O Pantera Negra E olha aqui, galera O chiprezinho dele, bem Bem fera, mano Vamos ver os poderes dele Calma aí Dois Três Quatro Ixi Cinco Cinco de hit Cinco hit Se derrota ali O bicho E o Batman Deixa eu limpar aqui O meu inventário Ó, galera O Batman botou moral, hein, véi Esse Batman aqui Pra mim, ó Supimpa, fio Esse aqui Esse aqui botou moral Na casa, véi Olha a capa do bicho, véi Olha a capa do trem, véi Cê tá doido, véi É o Batman, mano Pô, JV2 Parabéns aí, véi Teu Adolf tá muito bem feito, véi Muito bem feito mesmo Parabéns Deixa eu tirar aqui Vamos aqui, galera Agora pro Deixa eu ver Ó, tem mais e mais armaduras aqui Mas vamos aqui pra os capacetes, né Ahn, aí, ó O carnificino Faltou uma invisibilidade Mas ficou bem feito também, véi Calma aí E agora o Venom É, o Venom também faltou a invisibilidade Mas também ficou bem fera, JV2 Parabéns, véi Em calças não tem nada Vamos pegar o Thor Mark 2 Mark 3 Mark 5 Mark 10 Tá ok Vamos lá Opa Ó o Thor, pessoal O Thor também botou moral na casa Com essa capa dele, mano Bem fera Serião Parabéns, JV2 É engraçado que agora dá pra você colocar Duas armaduras ao mesmo tempo, né Ó, Mark 2, cara A Mark 2 também ficou bem fera, hein, véi Bem fera mesmo Vamos colocar aqui a Mark 3 É, essas armaduras aqui, galera Como são de peitoral Elas não dão efeito por bug do Addons Maker E a Mark 5 parece que tá sem pé, véi Tá sem pé Normal, galera Isso acontece, são bugs aí Acredito que na próxima versão esteja corrigido isso Essa aqui é o que? A Mark 10 Chegou pra botar moral na casa A Mark 9 também Ó, ó o peitoral da Mark 9, pessoal Bem feito, cara Parabéns aí, JV2 Mandou muito Calma aí Mandou muito Pera aí Vamos ver o que tem botas Não tem nada Em espadas Nós temos o escudo Midioneer Escudo primário Flight, né Que é bem interessante Sair Manopla do infinito, né Tá sem textura ainda E aí temos aqui as joias Que vão ser adicionadas Quando a gente estiver usando lá Né, mano Que isso aqui? Smash Isso aqui deve ser alguns poderes ali Que provavelmente pode ser adicionado Nas próximas versões Ou agora, né Vamos ver o que ele adiciona aqui, véi Se ele adicionou alguma comida Não adiciona Tá ok Vamos pegar aqui, então Míssel Fire Repulsor E esse aqui Tá, vamos pegar aqui O escudo, galera O escudo também Tá bem fera, galera Eu dei o escudo de presente Mais ou menos, né, mano Pra ele poder usar Nos addons dele, mano Tem uma moda pra ele aí Pra ele poder estar usando E ficou bem fera também Tem um Midioneer Eita O Midioneer ficou pequenininho Mas também ficou fera, galera Vamos ver quanto de dano ele dá 1, 2 É, dá 2 de hit ali E o escudo primário Do Capitão América Naquele escudo de Vibranium, né, mano Ficou bem fera também, hein, cara Bem fera Aí o Fly, galera O Fly não tá funcionando Poxa, o Fly é só na primeira pessoa Olha que legal É uma opção, galera Você consegue voar aí Com Fly, né, mano Legal Vamos usar os mísseis, galera Os mísseis Você só vai conseguir ver Como é que funciona lá embaixo Olha, ó Vamos tacar aqui, ó E eles vai estourando tudo, pessoal Estoura aí, ó Caramba Que susto Susto, não Aí tem um Fire aqui, né, mano Que eu acho que deve ser De algumas armaduras aí Talvez do Homem de Ferro, né Muito mais provável Que seja do Homem de Ferro Bom, mas tá bem fera também, véi Queimar esses itens aqui Pra parar de lagar o jogo Não tá lagando, mas Pra evitar que lag, né, mano Vamos jogar pra lá Pronto Aí também temos o repulsor Do Homem de Ferro Bem fera também E o Criator, galera Esse aqui, ó É pra vocês criarem as armaduras, né, mano Vamos tacar aqui de novo, ó Olha que legal Isso aqui é pra você criar as armaduras Se eu não me engano, né, mano É aquele esquema de compras E eu não tô conseguindo abrir, véi Tá Provavelmente Isso aqui pode estar em teste ainda Ele pode não ter criado, galera Então Provavelmente na próxima versão Vai ser adicionado isso, né Então deixa eu tirar isso aqui A manopla Ó A manopla ali, galera Vocês viram a manopla? Olha, galera A manopla Véi, a manopla tá Tá boladona, fi Tá com textura agora Antes ela não tinha, véi Beleza Eu vou ver aqui O que é a manopla Ui, que legal A manopla Ela adiciona aqui pra gente, galera As joias do infinito E agora é só a gente usar os poderes, ó Nós temos o poder A joia do poder, né, mano Você taca ela Ela vai tirando um TNT, ó Só que você tem um tempo limitado Um tempinho pra poder usar ela E essa TNT, eu não sei Mas parece ter um nível Um pouquinho mais forte Do que a TNT que a gente conhece, né Uma TNT um pouquinho mais potente Errado, não estou Muito potente, galera Nós temos a joia do espaço Deixa eu chegar aqui Se eu não me engano Essa aqui vai teleportar a gente É isso? Calma aí Calma aí É Essa joia aqui Eu não tô sabendo Como é que ela funciona Nós temos a joia da realidade, pessoal Essa aqui Eu já sei mais ou menos Como é que ela funciona Ela adiciona ali Pra nós guardas, né, mano Dois iron golem A gente pode usar aí Em situações Com muitos mobs, né Problemas A joia da alma Ela adiciona pra nós morcegos Legal Aí também temos a joia do tempo Oh, que legal Isso aqui é o quê? Esque? Manopla O que é isso aqui, cara? Olha que legal Ele adicionou poderes aqui Então a gente pode adicionar dia Vamos lá Esque name Deixar de noite Funcionou Moleque E esse sair aqui é pra... Deixa eu deixar de dia de novo Ah, galera Muito fera Isso, cara Muito fera Deixa eu sair de novo Galera Essa monopla aqui tem modos Tá Agora acho que bugou um pouquinho Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa Não tem nada Tá Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu pegar aqui a manopla Calma aí Agora vamos pegar a joia da mente Vamos pegar a joia da mente E a joia da mente Adiciona aqui pra nós também Outra... Outra... Outra TNT, velho Nossa, mas essa aqui é um... Um level... Um level elevado, cara Olha onde a gente veio parar, velho A gente subiu muito Calma aí Deixa eu ver se agora eu consigo cair, né, mano Nossa, velho Que isso Olha isso Isso aqui é um simbiote, eu acho E é um simbiote, galera Pra gente poder tá utilizando Mano, isso aqui é muito fera Bora... Bora testar de novo Bora testar de novo Vejo vocês Em outra vida, Iron Golems Nossa, velho Tão alto É tão potente essa TNT Que moleque A gente voa lá pro infinito E quase que o jogo não consegue capturar a gente Uh, cara Parece que não vai acabar Voltando Moleque Essa manopla Tá muito, velho Muito Tá Agora Cadê a opção de sair? Não tem? Calma aí que tem sim Eu acho que tem sim A gente vem aqui Espadas Noite Sair Sair Calma aí Manopla No lugar da manopla Véi Eu consegui bugar o addons Mas tá muito fera, galera Mano Eu acho que é um dos primeiros addons que eu vejo É... Tipo assim Que a manopla tem alguns modos como esses, né Tipo Eu sei que tem outros addons que tem esses modos Essas maneiras de usar A manopla do infinito Mas, cara Esse método aqui tá muito Tá muito legal Muito legal Inferior também, né, mano Vamos ver o que nós temos aqui na aba da cama, véi Nós temos aqui a joia do poder Outra Vibranium Hero tokens E aqui nós também temos mais outras coisas Joias do espaço Joia do tempo Joia da alma Acho que esse aqui também podem ser outras, galera Reator Poder da pantera Negra Se pá, galera Isso aqui é tudo Ou pra craftar Ou são São, sei lá Joias de teste Elas não tão funcionando, ó É Oxe Como assim? Peraí Eu consigo abrir o inventário do Venom? Que legal Agora o Venom pode ser meu Meu assistente Bom, galera Basicamente esse aqui é o addons Espero que vocês tenham gostado De coração mesmo Passa no canal do Criador Que é o JV2 Primeiro link na descrição Tá o canal Deles pra vocês irem Deixa eu pegar a manopla mais uma vez Então, galera É basicamente esse aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado, galera Véi, o addons tá sensacional Sem zoeira Então, é isso Falou Fui E tchau 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 Tchau